Moradores da região sudoeste de Goiânia agendaram para vir fazer o teste. É porque eu tive contato com algumas pessoas que estão positivas. Eu quero ver se eu estou bem, né? Como é que eu estou, para cuidar. Nesta quinta e sexta-feira, a testagem ampliada promovida pela Prefeitura de Goiânia está sendo feita na região sudoeste, grande região de Goiânia que compreende cerca de 140 bairros. A escola escolhida é a Escola Municipal Francisco Matias, aqui no Parque Ayanguera. O serviço começa às sete da manhã e vai até às cinco da tarde, tanto para quem vem a pé como também no modelo drive-thru. Só que para não gerar acúmulo de pessoas, tem que ser com horário marcado. Entra lá no site da Prefeitura, saúde.goiania.gov.br, fornece o número do CPF e também o nome do bairro onde mora e quando vem fazer, traz também o comprovante de endereço. É tudo muito rápido. Fazem a coleta por meio do SUAB, que é esse haste flexível colocado ali no nariz. O resultado sai em média 30, 40 minutos. A pessoa já sai com o exame. Está sendo feito aqui na região sul do oeste justamente porque nos últimos 14 dias foi observada uma certa frequência de casos de circulação do vírus na região. Portanto, está sendo feito aqui nesta quinta e sexta-feira por agendamento. Nessa testagem nós estamos buscando identificar aquelas pessoas assintomáticas que é portador do coronavírus com o objetivo principal de fazer o diagnóstico precoce e assim interromper a cadeia de transmissão dessas pessoas que poderiam ser possíveis transmissores do vírus e assim a gente poder controlar a curva de crescimento da pandemia aqui na nossa capital.